Hoje tem decisão entre Fluminense e Juventude pela Copa do Brasil e temos um novo desfalque, já se adianto isso, mas a gente vai falar mais sobre esse jogo ao longo do vídeo. Também vamos falar sobre a desistência do Fluminense com relação à contratação do Emiliano Gomes, o Rã voltou à cena, tem novidades boas de Xerém. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Gília Cunha e esse é o Jornada Catéu 1902. A partida entre Fluminense e Juventude dessa quarta-feira vai acontecer às 9h30 da noite no Maracanã. Vai ter transmissão com imagens da EsporteV e do Premiere, mas você já sabe a narração, você acompanha aqui com a gente, compra jogo, narração, comentários e pós-jogo de quem realmente entende Fluminense. A transmissão aqui do Jornada começa a partir das 7h30 da noite e esse é um jogo que 1x0 não nos agrada muito, afinal o Fluminense, se quiser passar direto sem ir para a disputa de pênaltis, precisa conseguir pelo menos dois gols de vantagem nessa partida. 1x0 leva a gente para a disputa de pênaltis e vai fazer muitos tricolores respirarem mais fundos e ficarem preocupados com o cardíaco durante o jogo. Mas já saiu a lista de relacionados, então vem conferir comigo para a gente poder falar sobre a provável escalação. Cara, eu vou avisar para vocês que se vocês escutarem alguns barulhinhos no fundo do vídeo é porque tem alguém usando uma furadeira aqui perto de casa. Eu coloquei uma redução de ruído, mas enfim, se vocês escutarem algum fundinho pelos testes que eu fiz não vai atrapalhar a fala, mas é só por conta dessa situação específica de hoje. Mas para a gente conferir aqui a lista de relacionados, a gente tem como desfalque para esse jogo o Nonato. Além do Nonato, é claro, o Marquinhos, os dois estão em recuperação seguindo seus cronogramas de tratamento. O Germancano também é desfalque para essa partida, mas o Fluminense informa que ele está em transição para os treinos com o grupo. E o Terence também é desfalque para essa partida, também está em transição. Sobre o Isaac, que eu venho falando que... Eu estou sentindo falta dele na lista de relacionados. Ele já está recuperado de lesão, inclusive ontem teve imagem dele, que a central Fluminense compartilhou dele treinando com o Sub-20. E ele vai, inclusive, reforçar a equipe do Sub-20 para a partida de hoje contra o Palmeiras. De resto, não temos mais novidades, então vamos falar sobre o provável escalação. E a provável escalação para essa partida é a mesma que venceu o Bahia no domingo. Para a gente relembrar aqui, teve Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Gans, John Arias, Kevin Serna e Kaon Elias. Inclusive, até apesar de eu ter falado diversas vezes que para mim o Martinelli precisava de um banco, como eu falei, ele queimou a minha língua no domingo, então não acho um absurdo ele entrar nessa partida. Acho que, inclusive, é um cara que se atuar bem, como no domingo, ele está acostumado a suportar a pressão de grandes jogos. Não acho que o Alexander faria uma partida ruim ali, mas também não vejo a entrada do Martinelli como titular nessa partida como um absurdo depois do que ele fez em campo no domingo. Mas até comenta aí, você acha que a boa partida do Martinelli no domingo credencia ele para esse jogo, ainda que o retrospecto anterior não tenha sido tão positivo? E sobre o Juventude, vão aí as informações do Matheus Maciel, setorista do Juventude, na Rádio Catias, que ele passou para a gente. Ele informou que o Jair Ventura não conta com o Kaique para essa partida, isso porque o Kaique teve uma lesão de ligamento, então ele não está fora apenas dessa partida, mas, inclusive, não disputa mais em Copa do Brasil, nem Brasileira esse ano. O Jean Carlos é dúvida para esse jogo porque teve uma entorce no jogo contra o Corinthians, na Neokímica Arena, mas, se ele tiver condições, deve ser titular nesse jogo. A LaRouche, o que não havia participado do jogo de ida, volta agora de suspensão e deve ser titular para esse jogo. Então, esse é mais ou menos o cenário que o Jair Ventura tem para poder desenhar o time que vai ser titular pelo Juventude nessa partida. E o árbitro a gente já anunciou aqui essa semana, mas será o Rafael Claus. Como eu falei no início do vídeo, o Fluminense desistiu da contratação do Emiliano Gomes, considera-se uma notícia ruim, tá? Mas, para a gente poder entender o que aconteceu, eu vou abrir a matéria do Marcelo Neves, que foi ele quem deu essa informação da saída do Fluminense das negociações. Vou de óculos porque as minhas vistas estão bem cansadas com esse excesso de luz, tá? Mas o Fluminense se retira da negociação por Emiliano Gomes do Boston River. O clube não chega a um acordo financeiro com os uruguais e decidiu não seguir na negociação. Essa é a matéria, então, do Marcelo Neves, onde ele explica aqui, né, que uma reunião foi realizada na segunda-feira, onde foi comunicada a saída da negociação. E após se retirar da negociação com Emiliano Gomes, o Fluminense adota, ao menos no momento, a postura de não buscar mais reforços no mercado. Então, por agora, né, por hora, a ideia que a gente tem é de que não vem mais ninguém para o Fluminense nessa janela, a menos que alguma coisa mude, né? Pelo menos essa é a decisão do momento. E aí ele fala aqui sobre a questão de valores que a gente já tinha explicado nos vídeos anteriores, e ele diz que o debate da porcentagem final levou a negociação a se estender, assim como as discussões sobre as formas e prazos de pagamento. Novas conversas foram feitas para chegar a um consenso. Sem sucesso, a negociação não seguiu. Então, seria isso que levou a essa desistência? E o Marcelo Neves não cita esse ponto, mas eu acho que vale mencionar aqui, porque eu acredito que isso possa sim ter influenciado nessa decisão de desistir das negociações. Isso porque ontem, antes de sair essa informação sobre a desistência do Fluminense, a apuração que o Caio Blois tinha de que até aquele momento estavam sendo discutidas questões de prazo e de porcentagem do jogador, ele coloca algumas informações de bastidores sobre essas negociações. E segundo ele, o Fluminense já havia se irritado no início ali das negociações, antes mesmo de apresentar uma proposta. Isso porque ali no início, quando o Fluminense tinha pedido apenas informações sobre o jogador, logo após essa reunião, já saem notícias de jornalistas uruguaios dando a negociação como fechada. E como o estudiante estava interessado no jogador, o Fluminense interpreta isso como uma tentativa de leilão. Anuncia que não vai entrar em leilão. E aí, então, os representantes correm atrás do Fluminense e aí, sim, o Fluminense faz a primeira proposta ao Boston River. Então, já tinha essa rusga desse desentendimento inicial nas negociações, digamos assim. Bem, mas aí ficou uma dúvida no momento, né? Como jogador, todo mundo sabe que o jogador já queria vir para cá, o Lessa já tinha dado essa informação, não foi nenhum problema com ele, muito pelo contrário, ele havia gostado da proposta. Será que não dá para o Emiliano Gomes vir, mesmo depois disso tudo, desse desentendimento? Bem, é difícil imaginar esse cenário, né? Com os clubes não tendo entrado em um acordo, o Fluminense tendo desistido das negociações, muito provavelmente o Boston River teria que voltar ali atrás, correr atrás do Fluminense. É difícil imaginar esse cenário, né? Se tratando de mercados de transferências, é verdade que tudo pode acontecer, mas é difícil de imaginar esse cenário e a informação que a gente tem de momento é essa. Não sei o que vocês acharam, tá? Eu realmente fiquei chateada, imaginava que era um nome que poderia vir, sim, para ajudar, para somar, inclusive futuramente, com uma possível venda para a Europa, afinal é um garoto jovem, que parece ser muito promissor. Mas assim, não tem. E ainda que ele não venha, eu acho que o Fluminense deveria ir ao mercado procurar um atacante. Acho que o nome para o ataque nesse momento é importante, né? O Kao Elias é tendência que ele auxilie porque ele é muito jovem. Acho que ia colocar muito peso na situação que a gente está em cima de um jogador que acabou de ter as primeiras oportunidades no profissional, ainda que ele esteja correspondendo. Não sei se vocês partilham da mesma ideia, mas vamos então para a próxima informação. E é claro, né? Quer saber mais atualizações? Não esquece de se inscrever aí embaixo. E agora, meus amigos, a gente volta à nossa novela mexicana André e Forran. Isso porque saiu notícia da Sky Sport, ela foi publicada pelo Darmeshat e o Lyle Thomas, dizendo que após o Forran ter suas duas ofertas rejeitadas pelo McTominay, ele não deve voltar às negociações pelo jogador. E aí, então, o seu foco passam a ser outros jogadores. E quem é o jogador que a matéria menciona? André do Fluminense, como interesse de longa data do Forran. E aí é importante a gente lembrar que aquela primeira oferta que o Forran havia enviado para o Fluminense, ela tinha um prazo de validade que já venceu. A gente vai precisar ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, qual será a deduzão do Forran sobre isso, se ele realmente vai apresentar uma nova proposta pelo André e, principalmente, o mais importante para a gente é que seja uma nova proposta dentro das pedidas do Fluminense. E assim, a gente ainda não sabe dos próximos passos, né? Mas se depois disso tudo o André não for para o Forran, eu vou ficar até chateada por ele, cara. Porque, caramba, que vai e volta. Ai, é cansativo, cara. Imagino para ele que está nesse meio tentando definir, tentando desenhar o futuro, os próximos passos, isso deve ser uma angústia, né? E ontem, na vitória histórica da seleção brasileira contra a Espanha, atual campeã do mundo na modalidade, Xerém ajudou ali a garantir a medalha da seleção. Com a Tarsiane, camisa 3 da nossa seleção que passou por Xerém até no post do Marcelo Neves, Xerém garante a primeira medalha olímpica no futebol feminino contra a Tarsiane Lima. Resta saber se será de ouro ou de prata. Isso porque as meninas foram para a final, ou seja, se tudo der errado ainda tem garantido a medalha de prata olímpica, mas a gente quer mesmo é que elas tragam o ouro, né? E até o Marcelo Neves coloca que a Fluminense já tinha várias em diversos esportes no futebol masculino. O Nino ganhou a medalha de ouro no masculino, isso aí nas últimas as Olimpíadas. Agora é a vez da Tarsiane. Bem, mas esse foi mais um Giro do Almoço. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde, sem esquecer, a transmissão aqui do Jornada vai começar a partir das 7h30 da noite. E eu volto com vocês aqui amanhã à 1h da tarde. Solações Tricolores.